Já está neste lugar o maior nome que há Que põe a terra nas mãos e lava seus pés no mar Já está neste lugar a unção que vai te abençoar Vai mandar todo o mal sair e a bênção ele vai te dar Pense na unção, fecha a unção Pegue na unção, tome na unção Sinta a unção, ande na unção Viva na unção, cheio da unção Pense na unção, fecha a unção Pegue na unção, ouve na unção Sinta a unção, ande na unção Viva na unção, cheio da unção Sinta a unção, que acaba de chegar Estão caindo, vamos chover Sinta a unção, e saia sempre este lugar Corre a grande, chore e acertado Como o imperador é o som, é o som de Jeová Em frente a luta, goza, pisa em cima do leu Rasgue o urso pelo bem Com a força de sessão A tua vitória certa pode louvar Meu irmão, é a unção, é a unção, é a unção Pense na unção, veja a unção Pegue na unção, ouve na unção Sinta a unção, ande na unção Viva na unção, cheio da unção Sinta a unção, que acaba de chegar Estão caindo, como chuva Está enxerga este lugar, corria Pronto, chore, acertado Como o imperador é o som, é o som de Jeová É em frente a luta, goza, pisa em cima do leu Rasgue o urso pelo bem Com a força de sessão Com a vitória certa pode louvar Meu irmão, é a unção, é a unção, é a unção Sinta a unção, é a unção, é a unção De chegar e sacaria Do novo, subida, enxerga este lugar Sorria, canta, chore, acertado Como o imperador é o som, é o som de Jeová É a unção, é a unção, é o som de Jeová E 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 o som de Jeová Com a força de sessão Com a vitória certa pode louvar Meu irmão, eu quero estar Meu irmão, eu quero estar Meu irmão, eu quero usar A larga rapaz Está descendo aqui E nada pode impedir E nada pode impedir Toda a sua vida, irmão É o som de Jeová E o som de Jeová